Copa do Brasil de 2023, quem vai se sair bem? Esse é mais um tema do vídeo de hoje, então já peço a vocês, gente, que deixe aí o seu like e se inscreve no canal, ativa também o sino de notificações para não perder nenhum vídeo sobre previsões para o seu time favorito. Vamos para a análise! A Copa do Brasil está prevista para ter o seu começo no dia 22 do 2 e serão 92 times em busca da taça que vale milhões. Hoje, gente, eu separei aqui mais ou menos 12 times principais que vão disputar essa Copa do Brasil de 2023 para ganhar a taça da Copa do Brasil. Então eu tenho alguns times aqui que são bem favoritos e são bem conhecidos da gente, que é o Flamengo, são times importantíssimos, o Flamengo, o Palmeiras, o Internacional, o Fluminense, o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Atlético de Minas Gerais, o Fortaleza, o Esporte, o Paissandu, o Cruzeiro e o São Paulo. Então eu separei 12 times favoritos aí que vai disputar a Copa do Brasil de 2023 e fiz uma análise para ver qual desses times vai se sair bem. Se tiver faltando algum time aí, no caso o seu time, deixa aí nos comentários que eu posso estar tirando uma cartinha e estar te respondendo, ok? Então, gente, a primeira carta que eu tirei foi para o time do Flamengo. Para o time do Flamengo é engraçado que saiu a carta Temperança e essa carta tinha saído aí para um outro vídeo que eu fiz, que já vai estar aparecendo aqui na tag, que foi sobre a Taça da Libertadores e saiu essa mesma carta e está saindo aqui para a Copa do Brasil. A Temperança para o Flamengo aqui na Copa do Brasil fala sobre um ótimo desempenho e sobre um poder de resposta para os seus torcedores muito grandes. O que é esse poder de resposta? Isso significa que o Flamengo vai fazer um jogo muito bom, uma temporada muito boa na Copa do Brasil de 2023 e que vai realmente deixar os seus torcedores muito felizes, até porque o Flamengo está começando agora com um novo técnico, então vai ser uma nova base, né? Tem todo um novo jogo que o Flamengo vai estar fazendo aí. Então eu já vejo na carta Temperança, realmente, o Flamengo subindo. O Flamengo realmente com boas energias, energias muito positivas para conseguir ganhar a Copa do Brasil de 2023. Então, o Flamengo vai ter um jogo equilibrado? Vai. O Flamengo vai ter um jogo realmente fortalecido com grandes defesas aí. Realmente, a defesa do Flamengo vai estar muito fortalecida. Vai ter um ataque também muito forte. O Flamengo realmente vai jogar com muita garra. Então, os torcedores flamenguistas aí que estão assistindo esse vídeo já podem esperar um jogão aí, né? É uma temporada muito boa do Flamengo na Copa do Brasil de 2023. E eu até acredito que o Flamengo possa alcançar esse título. Claro, gente, que vai ter vários vídeos sobre cada jogo, né? Sobre as previsões de cada jogo que forem acontecendo. Mas essa previsão geral fala realmente que o Flamengo tem uma energia muito positiva aí para conseguir ganhar a Copa do Brasil e vai realmente se desempenhar muito bem na Copa do Brasil de 2023. Nós temos um outro time muito favorito, que é o Palmeiras. Nós temos a Carta Morte. E aí todo mundo se assusta. Nossa, é a Carta Morte. Não, gente. A Carta Morte, na verdade, significa renascimento, concretizações, né? Muitas vezes é preciso morrer para algo, para renascer para outro. Então o Palmeiras, ele teve realmente em 2022 uma temporada muito forte, muito boa. Inclusive, foi o time que mais teve o seu ataque fortalecido, mais fez gols. Então o Palmeiras em 2022, principalmente na Copa do Brasil de 2023, vai realmente fazer realmente um jogaço. Vai continuar nesse desempenho de ataque. vai continuar jogando da forma que ele joga. Principalmente porque o Palmeiras agora tem um jogador, o Hendrick, né? Que é um jogador muito bom. Inclusive, foi vendido, se eu não me engano, gente, para o Real Madrid. Então, assim, o Palmeiras realmente vai ter um desempenho muito bom e vai bater de frente, inclusive com o Flamengo. Porque as energias do Palmeiras estão muito boas mesmo, gente. É um time que vai jogar com um ataque fortalecidíssimo. Um time que vai fazer realmente uma campanha muito boa nessa Copa do Brasil de 2023. Então, os torcedores do Palmeiras já podem esperar, porque realmente o Palmeiras vai jogar muito bem na Copa do Brasil. Vai fazer um ótimo desempenho, tem boas energias e também tem grande chance realmente de conquistar e ganhar a Copa do Brasil de 2023. Se eu não me engano, a Copa do Brasil foi ganhada por eles em 2022. Depois, deixa aí nos comentários, se eu estiver errado, me corrigindo quem ganhou a Copa do Brasil de 2022. Mas eu acredito que foi o Palmeiras. E o Palmeiras realmente, nesse ano, tem grandes chances de ganhar também a Copa do Brasil de 2023. Nós temos o Internacional. Já o Internacional sai a carta Força. A Força é como eu disse, é a força de vontade, é a garra, né? Aquele time que vai jogar focado em conseguir realmente ganhar a Copa do Brasil. O Internacional é um dos times aqui, pelas cartas que eu estou vendo, gente, que será um grande time, um time mesmo, bastante fortalecido para ganhar a Copa do Brasil. Será um time que vai jogar com um ataque muito forte e, realmente, ele vai se desempenhar muito bem no ataque e na posse de bola nessa Copa do Brasil de 2023. Então, o Internacional, gente, será um time muito fortalecido, muito bom e que vai ter um desempenho perfeito na Copa do Brasil. Assim, é um dos times, como eu disse, que tem maiores energias para que leve a Copa do Brasil, o Internacional vai fazer um jogo belíssimo, principalmente o seu ataque, contra-ataque, né? Essa posse de bola que o Internacional vai ter realmente vai ser muito boa. Nós temos um outro time aqui para a gente, eu estou adiantando, né, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Nós temos o Fluminense. Você que torce para o Fluminense, olha só a carta que sai para o Fluminense. É a carta O Sol. A carta O Sol é uma carta de felicidade, de realizações, de concretizações, mas também é uma carta que pede para que o Fluminense realmente tenha bastante cuidado quanto às falhas, né? O Sol, ele esclarece, né? Ele clareia, mas o Sol também cega. Então, o Fluminense, ele é preciso jogar com a cabeça muito erguida, realmente, de uma forma muito focada, com muito cuidado para não cometer erros. Tem grandes chances de levar a Copa do Brasil? Tem, com certeza. O Fluminense também é um time que vai fazer sua história na Copa do Brasil. Então, eu acredito que essa Copa do Brasil vai estar bastante complicada aí, porque tem times ótimos aqui que vão participar e que vão ter um desempenho muito bom. E o Fluminense é um desses times. A carta O Sol é a carta de felicidade, de realizações. Então, o Fluminense vai ter um jogo pesado aí contra os seus adversários. Nós temos um outro time, o Corinthians. O Corinthians, gente, vai fazer uma campanha boa na Copa do Brasil? Vai. O Corinthians será um time que vai trazer surpresas para os seus torcedores e também para os seus rivais. O time do Corinthians vai jogar com um ataque super forte e uma defesa equilibrada. Só que ele poderá ter problema no meio do campo. No meio do campo é uma das coisas que eu vejo como problema. Então, o Corinthians, ele pode enfrentar problemas aí no meio do campo, principalmente passe. Tem que ter muito cuidado com questões da zaga, apesar de eu ver uma defesa forte realmente. Mas tem que ter alguns cuidados aí com esses erros. Mas também o Corinthians será um time que jogará e vai ter um desempenho muito bom. Até porque o julgamento me mostra isso e me mostra realmente uma quantidade de equilíbrio muito forte realmente. E isso realmente é muito bom. O Corinthians vai ter um desempenho e tem energias muito positivas também para levar a Copa do Brasil. Nós temos aqui o Atlético Paranaense. Esse time, gente, já será um time que vai sofrer bastante. Eu vejo o Atlético Paranaense nas cartas dos enamorados aqui como um time que vai se sufocar, que vai sofrer bastante. Então, assim, o Atlético Paranaense não fará uma boa campanha aí na Copa do Brasil. Não é que ele vai jogar mal, gente. Mas eu não vejo a possibilidade do Atlético Paranaense, certo, conseguir ganhar a Copa do Brasil de 2023. Os enamorados é sempre uma carta de desequilíbrio, uma carta de indecisão. Não é uma carta muito clara e objetiva que diz assim, as energias são positivas, vai ser assim, assim. Não. Realmente será uma carta muito complicada no jogo de Tarot. É uma carta e será um jogo muito complicado para o Atlético Paranaense. Então, eu não vejo esse time de certa forma jogando ou fazendo uma boa campanha aí como de certa forma é para ganhar a Copa do Brasil. Não será um time que vai jogar ruim, mas também eu não vejo ele ganhando a Copa do Brasil aqui ou com energias positivas. Da mesma forma do Atlético de Minas Gerais. Também tem um Atlético de Minas Gerais aqui e sai a carta de sacerdotismo, uma carta oculta, profunda. O jogo do Atlético Paranaense será um jogo um pouco confuso, um pouco lento. De certa forma, o Atlético de Minas Gerais não fará uma boa temporada na Copa do Brasil. realmente é uma equipe que vai sofrer bastante aí e eu não acredito também que o Atlético de Minas Gerais nem o Atlético Paranaense consiga levar a taça da Copa do Brasil, né? Outro time, gente, é o time de Fortaleza. E o time de Fortaleza tem caminhos. A carta que saiu é o Louco. O Louco é uma carta de caminhos, tem bagagem. É um time que vai surpreender nesse ano de 2023. Vai fazer uma temporada muito boa. mas também o Louco é uma carta de precipitação. Então o Fortaleza vai ter muitos erros, vai ter muitas falhas que vai impossibilitar talvez ele ganhar a Copa do Brasil. E eu não vejo o Fortaleza realmente seguindo na linha, na positividade para ganhar a Copa do Brasil. Então o Fortaleza ele tem caminhos, ele vai ter espaço para isso, mas talvez perca muitas oportunidades principalmente de Goos para ganhar e para ir em frente. Então não acredito que o Fortaleza vá muito em frente nessa Copa do Brasil. Nós temos o enforcado para o esporte. Esse time aí é que eu digo que com certeza não consegue. O enforcado é sufoco, é dificuldades. Então o esporte vai passar por sufoco, por dificuldades, complicações. Não vejo esse time indo muito à frente na Copa do Brasil. vai ter muito problema, gente, problemas na defesa, principalmente com jogadores, contusão, falta de entrosamento, eu vejo muito isso. Então o esporte eu acredito que não vá muito para frente na Copa do Brasil. Paissandu tem grande chance sim de ir para frente na Copa do Brasil. A carta que saia o carro, felicidade, realizações. Então o Paissandu é realmente um time que vai fazer uma temporada muito boa nesse ano de 2023, principalmente na Copa do Brasil. Vai impressionar o Paissandu. Realmente será um time assim bem ligeiro e bem equilibrado no jogo. Então eu acredito que tenha grandes chances sim de conseguir levar a taça da Copa do Brasil. Nós temos outro time, o Cruzeiro, também a mesma coisa. A justiça sai aqui, equilíbrio. Será um jogo que o Cruzeiro fará com uma defesa muito forte. Então dificilmente seus rivais vão conseguir passar dessa defesa. Terá um contra-ataque também surreal. O Cruzeiro fará uma temporada muito boa no ano de 2023. Mas a justiça também fala sobre ele ter esses cuidados com erros de passe. Mas eu vejo sim o Cruzeiro também alcançando aí ou talvez podendo alcançar a taça da Copa do Brasil. E São Paulo, gente, ah, São Paulo, infelizmente eu não vejo realmente o São Paulo tendo um desempenho bom na Copa do Brasil de 2023. A carta que sai aqui é a Lua. É uma carta de decepção, de tristeza. Então eu acredito que o São Paulo não se saia bem de jeito nenhum na Copa do Brasil de 2023. Realmente será um time que eu acredito que logo, logo, né, a gente já vai estar vendo o jogo dele e a gente já vai ver que não será um time que de certa forma vai conseguir alcançar a Copa do Brasil. São Paulo vai sofrer perdas, né, barreiras realmente e decepções infelizmente. E vocês, gente, o que acha? Qual é o time que vai ganhar a Copa do Brasil? Se teve algum time das 92 equipes que vai participar que eu não citei aqui, até porque eu só citei 12. Então, gente, deixa aí nos comentários que eu vou tirar uma cartinha e vou estar te respondendo aí nos comentários também sobre o seu time, sobre como ele vai se desempenhar na Copa do Brasil de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. Até o próximo vídeo.